A Calma Coração A Calma Coração É só a ilusão do amor É só a solidão que tem a alma A Calma Coração A Calma A Calma A Calma Coração A Calma A Calma Coração 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 Acalma o coração É só a ilusão do amor É só a solidão que tem na alma É só a solidão que tem na alma